Olá, esse é o Pesquisa em Pauta. Meu nome é Arnaldo Walter, eu trabalho na Faculdade de Engenharia Mecânica aqui da Unicamp e desenvolvo minhas pesquisas no programa de pós-graduação em planejamento de sistemas energéticos. Estou com a Raquel, minha orientada, agora atualmente de doutorado, foi minha orientada de mestrado. Raquel, por favor. Oi Arnaldo, meu nome é Raquel, como o senhor falou. Eu sou advogada de formação, sou formada pela PUC de Campinas. No ano de 2012 eu entrei e fui aceita no mestrado aqui na Faculdade de Engenharia Mecânica no Planejamento e defendi em agosto de 2014 a minha dissertação, que teve o título Potenciais Impactos ao Comércio Internacional de Biocombustíveis Associados à Implementação de Esquemas de Certificação. Raquel, por favor, o que motivou a pesquisa? Quais são as razões dessa pesquisa? A motivação da pesquisa, ela veio em virtude de cada vez mais se reconhecer que o uso intensivo de petróleo, petróleo e os derivados de petróleo, eles geram diversas pressões ambientais. O uso da bioenergia e dos biocombustíveis das fontes renováveis de energia, elas vêm em resposta buscando mitigar essas pressões. Então, existem diversos potenciais contributivos a respeito que vêm com essas fontes. Dentre elas, principalmente, a redução das emissões de gases de efeito estufa e também a contribuição com a diversificação das fontes de energia e, consequente, segurança de suprimento. Mas, para que esse potencial contributivo, principalmente dos biocombustíveis, que ele seja atingido, se colocou necessário ao que os requisitos de sustentabilidade, eles fossem atendidos para que os potenciais, principalmente em relação às mitigações, às reduções das emissões de gases de efeito estufa, elas, de fato, fossem atingidas. E é nesse ponto que se insere o uso dos esquemas de certificação. Por quê? Os esquemas de certificação, eles vão colocar princípios, critérios, indicadores que vão possibilitar a mensuração, que vão possibilitar a verificação do atendimento aos ideais, aos preceitos da sustentabilidade. Nos últimos 10, 15 anos, foi possível verificar um aumento muito grande no número dos esquemas de certificação. Então, é por isso que se justifica uma pesquisa. A pesquisa que a gente se propôs a fazer, que vai avaliar os impactos econômicos decorrentes da implementação dos esquemas de certificação para biocombustíveis. Impactos econômicos nos setores que precisam comprovar a certificação. Exatamente. Quais exatamente foram os objetivos do seu trabalho? Bom, o objetivo central da pesquisa foi, então, avaliar os impactos econômicos havidos com a implementação da adoção dos esquemas de certificação para biocombustíveis. Pode-se dizer que um objetivo secundário do trabalho foi avaliar também o caráter dos esquemas de certificação. Ou seja, se eles atuam como barreiras ao comércio internacional, se eles dificultam o comércio internacional desses combustíveis, ou se, pelo contrário, eles são facilitadores desse comércio. Esse é um aspecto interessante porque uma forte justificativa dos esquemas de certificação é a questão de se facilitar o comércio. Mas um grande comentário adverso, a adoção dos esquemas de certificação, é a possível implementação ou imposição de barreiras ao comércio internacional. Exatamente. Discuta-se muito que podem ser construídas barreiras comerciais não tarifárias a esse comércio. Bom, o foco era nos biocombustíveis, mas o que você estudou exatamente? Quais foram os setores econômicos estudados? Então, para atender os objetivos, nós nos propomos a fazer uma análise comparada. Por quê? Os biocombustíveis, o mercado de biocombustíveis, ele pode ser considerado um mercado muito jovem, em processo de amadurecimento. E por isso, não existem muitos dados que fundamentem, que dão insumos para a pesquisa. Assim sendo, nós selecionamos dois setores que têm mais experiência e também que têm mais maturidade com o uso de certificação. Eles foram o setor de produtos florestais e o setor de alimentos. Tá, de produtos florestais, exatamente o que são os produtos florestais? Os produtos florestais, eles podem ser divididos em produtos florestais madeireiros e produtos florestais não madeireiros. Nessa dissertação, nós trabalhamos somente os produtos florestais madeireiros, que são basicamente as toras, as madeiras para construção e também entram o papel e celulose. Os produtos florestais não madeireiros, eles não estão abarcados na dissertação, mesmo em relação à gama de produtos que existe, que é muito maior, que são as resinas, os óleos, as nozes, fungos comestíveis, ou seja, é uma gama muito maior. E como é que você fez exatamente a pesquisa relacionada com esses dois setores? A pesquisa, ela foi feita, nós determinamos uma metodologia e a pesquisa teve como base, principalmente, artigos científicos e também alguns relatórios de agências internacionais. Foi estabelecido um critério de seleção para que os artigos fossem considerados. Então, os artigos, eles deveriam apresentar impactos econômicos e que esses impactos econômicos fossem decorrentes da implementação da adoção de esquemas de certificação. Na análise, no tempo de análise que nós fizemos, eu identifiquei 47 artigos, todos eles foram utilizados na análise. 22 artigos tratavam de produtos alimentícios e 25 falavam sobre produtos florestais, madeireiros. Você está procurando impactos econômicos positivos e negativos? Depois de identificados os impactos, a classificação, ela foi feita em positivo, negativo, misto, menor que o esperado e não disponível. Não disponível pode parecer uma classificação meio estranha, mas é quando algum impacto foi mencionado, porém ele não foi quantificado. Mas ele não podia ser completamente excluído. Então, ok. Quais foram as principais conclusões para esses dois setores econômicos? Falando sobre análise individual, falando um pouquinho sobre o setor de alimentos, foi possível verificar que os impactos econômicos, eles não foram homogêneos. Foram identificadas 33 espécies diferentes de impactos. Os mais recorrentes, eu trouxe até aqui escrito, os mais recorrentes foram aqueles que apresentaram a partir de quatro menções. Eles foram exportações, diferencial de preços, produtividade, renda, percepção do produtor quanto à certificação, acesso a crédito, lucro e custos. Claramente positivos foram os impactos econômicos em relação às exportações e à produtividade. Os impactos em relação a custos e diferencial de preços, eles apresentaram muita variedade. Então, os resultados não puderam ser computados nem como globalmente positivos nem negativos. Já em relação aos produtos florestais, eles foram ainda menos homogêneos. Foram identificadas 38 espécies nesse setor. E, novamente, os mais recorrentes, aqueles que têm a partir de quatro menções, foram gestão diferencial de preços, exportações, custos, questões sociais, reputação da empresa, empresa, transparência, manutenção do mercado, apoio financeiro, produtividade e também novos negócios. O impacto mais recorrente nesse setor foi o de diferencial de preços, que contou com 19 menções. Mas ele também foi o impacto que apresentou uma grande variabilidade. Então, ele também não pode ser considerado como absolutamente positivo nem negativo. Os impactos que apresentaram resultados claramente negativos foram custos para o setor de produtos florestais. A partir das análises individuais, nós podemos ver que alguns impactos, eles são semelhantes. E, a partir desses impactos semelhantes, que foram traçadas as perspectivas para o que nós esperamos que aconteça no caso dos biocombustíveis. E o que você conseguiu concluir a respeito do possível impacto da certificação sobre o mercado dos biocombustíveis? Inicialmente, foi possível verificar que a certificação é eficiente em diferenciar preços e produtos. Ou seja, o produto certificado é reconhecido no mercado e, muitas vezes, ele apresenta um diferencial de preços. Mas é interessante verificar uma diferença. No setor de alimentos, existe uma disposição para pagar maior, uma vez que a certificação garante uma qualidade, uma procedência. O que não se verifica no caso dos produtos florestais. Então, o caso dos biocombustíveis, ele fica um pouco mais semelhante aos produtos florestais. Aonde, em que pese que seja importante saber a procedência, a disposição a pagar do consumidor é menor. Assim, sendo, para os biocombustíveis, pode existir um diferencial de preços. Mas ele pode ser um pouco menor. Uma outra situação é uma situação de inibição ou mesmo redução de produção por novos entrantes. Esse caso, ele não foi verificado em nenhum dos setores comparados. Principalmente por conta da maior simplicidade dos produtos tratados. Mas, no caso dos biocombustíveis, isso pode ser um problema. Isso pode acontecer. Pode ser uma situação em virtude da maior complexidade do produto e também em virtude das maiores exigências colocadas pelos esquemas de certificação. Novos entrantes seriam novos produtores. Novos produtores tentando participar desse mercado, querendo entrar nesse mercado. Um outro impacto interessante foi relativo a custos. Porque esses impactos, eles devem ser analisados com muita cautela. Porque eles podem apresentar uma variabilidade muito grande. Principalmente em virtude da atividade econômica exercida, do porte da unidade de produção e até mesmo por localização geográfica. Assim, mais uma conclusão que pode se apontar é que os impactos em relação a custos, eles podem se tornar proibitivos, principalmente para pequenos produtores de países de economia em desenvolvimento. Uma outra conclusão, um outro ponto que nós encontramos como muito interessante é em relação à participação em mercados internacionais. A certificação, nos setores comparados, nós verificamos que a certificação não prejudicou a participação desses produtores em mercados internacionais. Ou seja, o acesso às exportações, por exemplo, não foi prejudicado. Já especificamente no caso dos biocombustíveis, a certificação pode ser vista como um mecanismo de acesso para mercados mais exigentes e mais exigentes como o mercado europeu. E por fim, uma das análises importantes que a gente se colocou nos objetivos foi a avaliação da atuação dos esquemas de certificação. Ou seja, se eles atuam como barreiras comerciais ou não. Na análise fria dos dados, quando nós pegamos o número de repetições, se eles foram positivos ou negativos, pode parecer possível afirmar que não. Que a certificação é benéfica para o comércio internacional. Mas essa análise tem que ser feita com muita cautela. Uma vez que a forma de exigência dos esquemas de certificação pode mascarar uma ação protecionista que pode ser uma barreira comercial não tarifária. Bom, esse era um dos seus objetivos na pesquisa. Avaliar seus esquemas de certificação pode-se configurar barreiras ao comércio internacional. E como você tem formação jurídica, você estudou aspectos do comércio internacional. Então, o que você pode nos dizer a respeito dessa parte do seu trabalho e dessas conclusões? Exatamente. Na verdade, o que nós construímos é todo um raciocínio até o uso do comércio internacional, no direito do comércio internacional. Então, inicialmente, nós temos que o direito internacional, ele se presta para gerenciar e amparar as relações entre os estados, estados soberanos. E também ele se presta para gerenciar a operação das agências, das organizações internacionais. O comércio internacional, ele é regulado pela OMC, que por sua vez é uma organização internacional. Assim sendo, é uma atribuição da OMC analisar também a formação, construção de barreiras comerciais. Então, aí começa a existir uma ligação entre esses temas. Pode parecer que direito e biocombustível são assuntos que não têm conexão alguma, mas eles têm. Uma vez que não existe, em âmbito internacional, um juiz que vai atender as demandas comerciais entre os países. Então, o que a OMC faz é proporcionar um ambiente aonde as demandas desses países, que se tratam, que falam, que versam sobre comércio internacional, que elas vão se resolver lá. Então, atualmente, existem quatro disputas na OMC, no âmbito da OMC, ou seja, existem quatro disputas envolvendo países, discutindo relações comerciais que versam sobre biocombustíveis, especificamente de biodiesel. E sendo que uma dessas disputas, ela fala sobre barreiras comerciais, ela tem relação com os esquemas de certificação. Esses quatro casos são bem mais recentes, até porque os esquemas de certificação são recentes. Isso em que horizonte? Qual é o horizonte temporal que surgiu nesses quatro casos? Em 2011, 2012, 2013 e o mais recente agora, acho que... e o mais recente em 2014. Algum desses casos envolve o Brasil? Não, talvez como terceira parte, parte interessada, mas... Não diretamente? Não diretamente, como terceiro, porque existe a forma de entrar como principal e existe a forma de entrar como terceiro interessado. Basicamente, três delas têm como reclamante a Argentina e reclamado a União Europeia e a última, a Indonésia como reclamante e a União Europeia também como reclamada. Porque é a União Europeia que tem mais imposto ou cobrado os esquemas de certificação. Exatamente, ela que faz as exigências e toma essas medidas políticas de taxação. Raquel, quais são as principais conclusões do seu trabalho? O que você poderia sugerir para as pessoas que estão interessadas no tema? O que eles poderiam estudar a respeito? Então, as principais conclusões que podem ser apontadas é que não existe, de forma definitiva, não é possível dizer de forma definitiva que os esquemas de certificação constituem, eles constroem barreiras comerciais não tarifárias. E essa análise, ela tem que ser feita caso a caso. Mas, também é possível afirmar que existe o potencial para que essas medidas, para que esses esquemas, eles formem, construam essas barreiras comerciais. Assim sendo, a forma de exigência, a forma de colocação desses esquemas, ela deve ser muito cautelosa e ela tem que demonstrar um interesse claro em atender a requisitos de sustentabilidade. E uma possibilidade de estudos para o futuro é o próprio acompanhamento da evolução do mercado de biocombustíveis, que, como eu disse, ainda tem processo de amadurecimento, para verificar se, ao longo dos anos, essas tendências, essas projeções, essas expectativas que nós traçamos, se concretizaram. Eu esqueci de dizer, afinal, que os esquemas de certificação são um modismo ou é algo que deve perdurar e deve pautar o comércio internacional, no caso específico dos biocombustíveis? Bom, eu acredito que, tendo em vista a importância do atendimento aos requisitos de sustentabilidade, eles não podem ser considerados somente um modismo. Mas, como eu falei, eles não podem simplesmente querer atender as situações mercadológicas. Eles precisam, lógico, o mercado existe, o mercado tem as suas exigências, mas tem que existir também uma preocupação grande com o atendimento à sustentabilidade. Muito obrigado, Raquel. Muito obrigado. Obrigado a todos. Estamos à disposição. Até logo.